Música Na coleção de agora foi super importante, eu não vou ter um resgate muito grande de... É uma coisa que sempre vai estar presente. Eu tenho uma coisa do orgânico, das flores, da delicadeza. As mulheres no Arte Nouveau, nessa época, elas foram super transmissoras, querendo ou não. As mulheres que eu olho e que eu me inspiro, querendo ou não, são mulheres de cabaré, são as mulheres que cortaram o cabelo, usaram uma calça, colocaram a saia mais curta, esqueceram o espartilho, e descobriram a maquiagem numa boca de coração, num vermelho. E eu acho que quase toda a minha coleção tem um traço, às vezes tem o Nouveau por trás, ou o decô. Mas nessa eu quis meio que reafirmar. Então vem um pouco as franjas, um pouco o formato dos lenços que são quadrados, foi quando a mulher esqueceu um pouco de ficar só naquele mundo de comprimir costelas, sofrer pela beleza. E eu super me encantei com o mundo da maquiagem, porque um dia eu, sei lá, eu falei, ué, é uma coisa super feminina, tem um resgate de penteadeira, querendo ou não, tem um momento com você, realmente, e é assim, é indo pra frente do espelho e descobrindo aquilo que você gosta de usar. E é aquilo que faz bem pra você, e te faz se sentir bem. A maquiagem é um resgate absoluto e complexo na sua maneira de ser e única, individual, resgatando em você aquilo que você precisa descobrir em você. É importante você se preparar pro mundo, eu acho, sabe? Eu levantei e fiz isso pra o meu dia super inquilino. Não é que você tem de especial nada, eu tenho eu, eu tenho minha família, eu tenho os meus amigos, a minha casa, e isso faz eu levantar todo dia e fazer esse contato comigo mesma, maquiagem resgata isso na mulher. e eu tenho um resgate de penteado.